Hoje o dia entre as lagoas conta com muitas nuvens e com pancadas de chuva isolada no período aí da tarde. As raiva espíndola, por favor, me ajude, porque olha, o meu TP aqui travou, mas vamos lá. Com chuva isolada no período da tarde e da noite. Gente, a mínima registrada hoje foi de 25 graus e a máxima chega aos 38 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo. Olha aí, algumas nuvens aqui no céu de Três Lagoas. As folhas das árvores, gente, nem balançam, porque sem vento, né? Está um calor já agora de manhã e à tarde vem mais calor por aí, viu? Então quem acompanha a gente pela nossa live, pela TVC, pode ver aí como está o tempo aqui na capital da celulose. E amanhã pode se preparar, viu? Porque a temperatura máxima chegará aos 41 graus em Três Lagoas. De manhã ainda tem previsão de chuva em áreas isoladas, mas à tarde o sol predomina. Gente, vamos conferir aqui então como que fica o tempo e a temperatura amanhã. Olha só, Três Lagoas ensolarada mínima de 26 e máxima de 41 graus. Brasilândia, a mínima por lá é de 26 e máxima de 40 graus e tem pancadas de chuva no período da tarde. Em Água Clara, tem pancadas de chuva logo no início do dia, no período da manhã. A mínima é de 25 graus e a máxima de 41 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 25 e máxima de 40 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 39 e inocência mínima de 23 e máxima de 41 graus. Paranaíba, então, segue aí, não tanto, mas com 39 graus, um pouco menos calor do que as outras cidades. Paranaíba, então, segue aí.